Olá lindas e lindas que me acompanham aqui no canal, eu sou a Laura Araújo e no vídeo de hoje eu vou fazer um pequeno tour pela minha escola, a David Game College e eu estudo na Kensington Academy of English então agora eu tô no andar mais debaixo, seria o subsolo então a gente entra pelo... vamos dizer, eu estou no andar menos um, a gente entra pelo zero e eu tenho aula no dois então aqui eu já desci essa escada e viemos aqui pra onde tem o logo e no sofazinho na primeira semana de aula eu tive aula aqui embaixo e nas outras duas lá em cima mas eu vou mostrar a sala que eu tive aula na primeira semana então passei pela porta, vim andando essa foi a sala que eu tive aula na primeira semana, então assim são as mesinhas com cadeiras e ela tem aquecedor, ali tem o computador, reta projetor e o quadro tinha uma pessoa na sala ok, so... vamos subir as escadas agora, então vou mostrar a parte onde se entra e depois a cantina, daí eu subo com vocês lá pras salas aqui é onde entra a porta da recepção, a gente segue para cá para ir para a cantina e aí está a cantina desculpa não poder falar a cantina, mas tinha muita gente eu só mostrei para vocês lá tem as mesas, um lugar vindo comida e agora eu estou subindo para o lugar, ainda estou atendendo aula agora então cheguei no andar 2, temos uma plaquinha ali com as informações, então aqui é a Key Keynes, então aqui é a Academy English Reception da B mas as aulas são ali esse é um corredor, obviamente essa é a sala que eu estou tendo aula nessas últimas duas semanas então a classe é diferente, a aula de baixo é melhor essa aqui é aquela normalzinha de escola e assim é a sala tem quadrinhos, mapas toda semana temos programação da escola então se quiser fazer passeios com a escola, pode temos um book club e mais quadrinhos uma lousa digital e uma lousa normal e aqui nós temos um auditório com a classe e as banquinhas e aqui que vem todo mundo no primeiro dia ter todas as instruções do que vai acontecer e também quando precisa ter uma reunião e aqui eles separam todo mundo para fazer as provas no primeiro dia para ver qual vai ser o nível de cada um e foi isso gente esse foi um tour muito rapidinho sobre a escola que eu estou estudando aqui em inglês e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo então não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal ativar o sininho para receber notificação toda vez que eu postar um vídeo novo e venha estudar na Kensington Academy of English aqui na David Game em Londres que você não vai se arrepender o meu professor é o Dave e ele é perfeito um professor muito legal recomendo obrigado por ter assistido mais o vídeo comigo beijos e até o próximo vídeo tchau 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 tchau